Belém do Brejo do Cruz. Bom dia, eu sou Eduardo Menezes, sou geofísico aqui do LabCIS, informando que o laboratório registrou ontem um tremor por volta das 4 e 8 da manhã, é hora local. Esse evento foi registrado próximo a Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Normalmente esses tremores são provenientes de falhas geológicas, que entram em atividade e geram essas vibrações que são sentidas pela população. Na Paraíba nós não temos muitos casos de tremores de terra. Esses ocorrem mais no Rio Grande do Norte, Pernambuco também e no Ceará. Tivemos uma atividade no estado da Paraíba e isso ocorreu, a última que nós temos, em 1999, na região de Uiraúna. A atividade naquela região lá, ela perdurou aproximadamente por uns 4 meses e depois cedeu, acabou, né? E de lá para cá a gente registra um ou outro evento explorado, com regiões diferentes, mas não com frequência como citado nesses outros estados. Como falei aqui, é um tremor de baixa magnitude, baixa intensidade, 2.2. Nós não recebemos nenhuma informação da região de alguém ter ouvido ou sentido esse tremor. Ele não traz nenhuma preocupação por ser um tremor pequeno, não provoca nada de danos estruturais, apenas a instrumentação registra, né? E o LabCIS, que é responsável por gerar todos os boletins de monitoramento da área sísmica aqui no Nordeste, emitiu essa nota. Está publicado no nosso site. Isso é um dos trabalhos que o LabCIS faz de monitoramento. Todas as informações são passadas para as defesas civis dos municípios, do estado, onde o laboratório dá esse suporte, né? Essas respostas. Isso para auxiliar nas ações de defesa civil nos municípios que têm uma maior frequência de tremores.